Bom pessoal, agora que você assistiu o primeiro vídeo, vamos ao segundo para mais esclarecimento. O que? Você não assistiu o primeiro? Então não se preocupa, assiste esse até o final, aqui embaixo vai estar o link, você clica nele, assiste o primeiro, se tiver ainda alguma dúvida, vem e assiste esse de novo. Combinado? Vamos lá. Seguinte, na aula passada, no vídeo passado, eu falei um pouco sobre tudo sobre analisamento, quando começou, coloquei aqui as décadas e coloquei sobre o que está acontecendo atualmente. E aí você vai lá e assiste. Falei um pouco também sobre a anatomia e a fisiologia do cabelo, estrutura do cabelo. Aí nós entramos em elasticidade, falando sobre as ligações ou ponte, qual é o nome que se dá realmente a isso. Entrei falando sobre os produtos de analisamento, falei um pouquinho quais são os que transformam em formol, ou formoldeído, e parei em carbocisteína. Vamos lá. Para falar um pouquinho sobre carbocisteína, eu quero dizer alguns derivados que completam essa cadeia de carbocisteína. Aqui nós temos o glioxilóil, temos o carbocisteína, temos o glioxilóil queratino amino, e eu coloquei aqui separado para vocês o ácido citrico. E nós vamos falar um pouquinho do final ali, ok? Vou deixar ele de parênteses aqui para vocês verem. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês o seguinte. A Anvisa, ela é responsável por legalização desses produtos. Ou seja, o produto que não está legalizado pela Anvisa, ele não pode ser comercializado. E se for comercializado, usado dentro dos salões, é um produto ilegal, e se você souber, denuncie, porque isso é muito sério. Pode ser algo que você está tanto causando problema para a tua saúde, quanto para a saúde dos teus clientes, ou até mesmo você como cliente do teu profissional. Mas vamos lá. Olha aqui. Eu coloquei aqui o que realmente tem a ver com os produtos que nós trabalhamos. A Anvisa diz que, para haver a preparação dos produtos, ele é dividido em quatro categorias. Uma, produto higiene. Duas, produtos cosméticos. Três, perfumes. E quatro, produtos infantis. Nós estamos nessa base aqui dos cosméticos. Agora, vamos lá. Nessa classificação de categoria, temos também uma proporção de trabalhos que chama-se grau de risco. É um grau que oferece risco para a nossa saúde. Então, ele é classificado em grau 1 e grau 2. O grau 1, por exemplo, você pode encontrar ele nos sabonetes, no shampoo, loção, pós-barba, e entre outros cosméticos que existem aí, sendo comercializados. Agora, o grau 2, que é produto com risco potencial, ele é encontrado em produtos destinados a público infantil, nas nossas progressivas, nos nossos analisamentos, coloração e descoloração. Você vai encontrar esses produtos com grau 2, nesses produtos cosméticos, essa potencialização do que a Anvisa libera. Agora, o que está classificado, por exemplo, liberado pela Anvisa no grau 2, são ácido tibicolato, o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, o hidróxido de lítio, o hidróxido de guanidina. Esses são os liberados pela Anvisa e eles liberam ali um código. Agora, como é que eu descubro esse código e se o meu produto, ele realmente está liberado para eu comercializar? Simples, pessoal. Existe na embalagem do teu produto um número como esse. Se ele está classificado como grau 2, você vai encontrar uma numeração assim, possivelmente entre 9 e 13 numeração após o ponto 2. Então, quando é grau 2, vem primeiro o número 2 e o restante de numeração na frente. Ok? Conseguiu entender? Os produtos da Anvisa, ele tem que ser registrado. Formal deído, ele é proibido em drogarias, farmácias, supermercado, em pório ou conveniência. Ou seja, ele não pode ser vendido nesses ambientes, nesses locais. Até um tempo atrás, existia sim a comercialização desses produtos nesses locais. Ok? Agora, para nós profissionais, ele foi liberado apenas 0,2%. Então, é claro que nós não estamos manipulando o Formal mesmo sendo 0,2%. Foi liberado para as empresas comercializarem eles dentro dos produtos com 0,2%. Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar nisso. Se você não ouviu, fica aqui essa dica para você ficar ligadinho aí. Mas antes de eu passar para o que eu quero falar para vocês, assista esse vídeo, que eu vou mostrar algumas reações químicas dos produtos à base de ácido. Mas não se assuste que eu estarei conversando com vocês, explicando. E no final desse vídeo, não perca, vai ser bem interessante. Eu vou voltar falando para vocês exatamente qual que eu trabalho e o que eu sei sobre o que é certo e o que é errado sobre esses produtos de alisamento. Ok? Assiste aí! Então, eu separei aqui nesse vídeo algumas marcas de produtos de alisamento à base de ácido. Estou usando ali, em 5 kombuka, o pó descolorante com peróxido de 30 volume. Para que aquela faca? Para que aquele fósforo? Para que aquele isqueiro? E para que aquela bergamota? Mexerica? Ou alguma coisa assim, dependendo da cidade ou estado onde vocês estão. Mas vamos ao que interessa primeiro. Foca no que eu estou mostrando para vocês ali para as reações dos produtos químicos à base de ácidos. Olha aí, pessoal. Eu fiz a mistura de cada um, separadamente. Lembrando que foi todos eles pó descolorante com peróxido de 30 volume. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que a reação de todos, todos os produtos à base de ácidos são os mesmos. Então, o seguinte. Essa reação, ela só acontece enquanto o produto do peróxido com o pó descolorante ainda está em combustão na kombuka. Se você pegar esse produto ácido e aplicar em um cabelo loiro, ele não vai ter diferença nenhuma. Ele não vai acontecer isso que vai acontecer agora que vocês vão ver. Ele apenas vai ficar ali estabilizado. Aí, quando acontecer o contato do calor, da chapinha, do secador, com o cabelo que contém esse ácido e, claro, esse cabelo já foi descolorido, é que vai acontecer a combustão e o produto vai amarelar o cabelo. Cabelo loiro, tá, pessoal? E cabelo escuro, ele vai desbotar. Ele vai retirar alguns pigmentos, não deixando o cabelo despigmentado, mas ele vai despigmentar. Agora, eu vou mostrar para vocês mais perto, para vocês verem. Olha aqui. Em cada... Inclusive, eu coloquei ali, ó. Em cada uma tem ácido e coloquei uma com formol, tá? Todas as com ácido, vai ter as mesmas reações. Observem bem, para vocês não perder esse detalhe aí. Ao colocar e fazer uma leve mistura desse ácido com o peróxido de hidrogênio e o pó de exclorante que já existia na combuca, olha o que vai acontecer, pessoal. Isso é grave, isso é tóxico. Se vocês tentarem fazer isso no salão de vocês, procurem não inalar esse cheiro aí, ó. Procurem não inalar, gente. Pelo amor de Deus, é tóxico e não inale isso, gente. Se vocês forem brincar de químico no salão de vocês, use máscara adequada para vocês fazerem isso, ok? Esse produto está fervendo, por quê? Porque o produto de pó de exclorante com o peróxido, ele ainda está em combustão. Ele ainda está agindo ali lentamente. Se ele estivesse em um cabelo, ele estaria descolorindo. Olha aí, mais uma, tá? Observa a coloração de cada progressiva, de cada alisamento que eu estou colocando. Porque vocês podem pensar que eu estou colocando da mesma marca e não é da mesma marca. Inclusive, eu vou mostrar um para vocês com um shampoo alisante, que promete alisar o cabelo através de um shampoo, tá? Não quero aqui denigrir imagem de nenhuma marca, gente. É só mostrar para vocês a reação de cada produto. Vocês viram que o primeiro era um produto azul. O segundo, ele é um azul mais clarinho, tá? Fiquem atentos a cada detalhe que eu estou colocando para vocês aí, para vocês ficarem ligados e aprender bastante sobre isso. Os dois já ferveu, vocês viram aí, tá? Agora é isso aí, tá vendo? Ele não é nem azul e nem é um azul clarinho. Ele é como se fosse um gel, como se fosse uma composição mais gelatinosa, tá? Da mesma forma, contém o ácido. Então, vamos lá. Se contém ácido, o que vai acontecer? Ele vai acontecer o que aconteceu com os outros dois anteriores. Vai ferver, vai criar uma fumaça. Essa fumaça não pode ser inalada. Olha aí. Olha como esse ferveu bem rápido. José, por que uns fervem mais rápido, outros mais devagar? É de acordo com a quantidade de ácido que existe em cada progressiva. Olha isso aí. Esse aí continua agindo. Esse aqui, ele parece que estabilizou, virou ali uma nata. Esse também, meio que criou ali algumas natas e ficou meio estabilizado. Mas ele também continua agindo. E agora, o conformal, acontece a mesma coisa? Vamos ver. Gente, inscreva-se nesse canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe quanto mais pessoas possíveis para ter conhecimento. Cola nas redes sociais de vocês. Copie o link e coloque nas redes sociais de vocês. Quanto mais pessoas assistirem, mais pessoas vão ter conhecimento e vão estar atentos a isso. Por que o formol não aconteceu? Pera aí. Não está acontecendo com o formol, não. Mas por que não aconteceu? O formol deído, ele não trabalha agindo dentro do córtex. Ele trabalha superficial, como eu já falei para vocês. Ele é um produto que ele vai trabalhar por fora. Então, ele vai fazer o que? Conservar o cabelo liso. Ele não trabalha desligando as pontes de disulfeto. Apenas as pontes de hidrogênio. Então, por isso que não houve nenhuma reação. Ah, José, eu quero fazer no meu salão para ver se é verdade. Façam. Faça. E se vocês quiserem dizer no comentário que vocês fizeram e qual foi a reação, tá? Deixe aqui depois nesse vídeo embaixo. Porém, lembre que antes de fazer, precisa se proteger. Mais uma progressiva com formol. Foram duas com formol. Três progressiva à base de ácidos. Tá vendo? Uma com formol. A primeira foi uma coloração mais clara. Essa tem um pigmento mais lilás nela. E também da mesma forma, porque contém o formol, não vai fazer a combustão. Não vai agir como aconteceu com as outras três. E agora, José, você me disse que você ia mostrar uma com o shampoo. Sim, vou mostrar. Mais uma vez, pessoal, não estou aqui denegrindo imagem de marca nenhuma. Até porque não é a minha intenção prejudicar nenhuma marca. É a minha intenção orientar os profissionais para que eles possam aprender de forma correta. E fazer algo que seja benéfico à saúde deles e das clientes que eles estão atendendo. Então, aí, vocês percebem que não houve reação. Se vocês tiverem dúvida, façam no salão de vocês. Para vocês terem aí, realmente, um embasamento do que eu estou falando. Não vai apenas pelo que vocês estão assistindo no YouTube. Façam a prova. Comprove. Olha como aconteceu ali. Mais uma vez, vocês vão estar cheios de dúvida. Se um cabelo loiro aplicar esse produto, ele vai acontecer isso? Não. Ele vai ficar estável. Porém, quando você trabalhar com uma chapinha ou secador, ele vai criar uma combustão. E aí é que ele vai amarelar o cabelo. Em cabelos escuros, ele vai apenas trabalhar uma descoloração leve. Tá, pessoal? E como eu prometi, eu vou fazer também com o shampoo. Olha ali. Preparei também uma quantidade de peróxido de 30 volume com pó descolorante. Tá? E vou pegar o shampoo alisante. Aquele shampoo que eu falei para vocês que promete alisar. Tá? Então, assim. Ele também contém ácido. Não estou aqui falando mal da marca. Ao contrário, pessoal. Se você souber trabalhar corretamente com os ácidos corretamente, vocês vão ter excelentes resultados. Lembre-se, vocês vão ter excelentes resultados. Mas tem que trabalhar corretamente. É importante fazer cursos com as empresas que fornecem esse produto. É importante estar habilitado a trabalhar. Assim como eu vou mostrar ali no final para vocês, a respeito das oxidação. Olha ali. É um shampoo alisante. E ele vai acontecer a mesma coisa. Como é pouquinho o produto que eu coloquei, vocês vão ver que também foi uma combustão mais pequena. Não foi tão rápida e tão alta quanto as outras. Mas vocês vão perceber ali que ela vai agir e ela vai criar ali essa combustão. E vai ferver o pó descolorante. Consegue observar ali já acontecendo a ação do produto no pó descolorante, pessoal? Olha lá. Olha como já incha bastante bem rápido. Olha como cria um volume maior na cumbuca. Está vendo como o próprio pó descolorante com o X ali, mais o produto já cria essa... Como se fosse um mousse, né? Como se ele fosse ali... Consegue perceber ali, gente? Uma fumacinha ali, ó. Levemente aquela fumaça está saindo da cumbuca e é a combustão do produto. Está em dúvida? Tem um shampoo que promete alisar? Faça a experiência aí no salão de vocês. Façam. Façam. Porém, mais uma vez lembrando, evitem inalar essa fumaça que sai. Olha como ela já aumentou de tamanho. Olha como realmente ela faz com que o produto triplique de tamanho. Então, houve sim um sistema de enfermecer. E isso aí é claro que pode acontecer quando você acaba de fazer umas mechas e aplica a progressiva. Então, cuidado! Se querem fazer a progressiva com ácido, façam ela em cabelos loiros, mas sabendo que pode amarelar. Façam ela em cabelos loiros, mas não no dia que vocês fizeram a mecha, ok? Então, é um recado que eu estou deixando para vocês. Recado dado. Espero que vocês levem isso em consideração, pessoal. Agora que vocês viram acontecer com os produtos, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês perceberam que essa fruta estava oxidada ao redor dela? Se você não percebeu, eu volto um pouquinho esse vídeo, você vai ver que na lateral dela existia ali uma oxidação. Porém, mesmo assim, ainda continua tendo esse ácido aí, pessoal. Esse insumo que sai da casca, da laranja, do limão e dessa fruta, que em alguns estados são mexerica, pocã, entre outros bergamota. Ele é aproveitado para trabalhar no fio de cabelo de forma correta, onde ele vem também fazer o desligamento das pontes de enxofre, das pontes de disufeto, que é a mesma coisa. Eu expliquei para vocês sobre isso. Olha aí. Primeiro foi com fósforo, agora eu vou fazer com um isqueiro, para você ver que esse insumo também saindo da casca, acontece essa explosão. E essa explosão, sendo controlada, ela vai sim trabalhar de forma correta, fazendo com que a tua progressiva, o teu alisamento, venha desligar as fontes de disufeto, dando ali um resultado excelente para a progressiva. O que eu quero dizer sobre isso, pessoal? O homem não aprendeu a dominar o fogo há muitos anos atrás? O homem não aprendeu a dominar também os raios que acaba sendo algo contaminado? que contamina a nossa saúde? Então, muitas coisas foram dominadas pelo homem. O químico não é diferente. Ele estuda para aprender a dominar toda essa cadeia que pode ser prejudicial à nossa saúde, vindo ser algo benéfico para a nossa saúde e até mesmo para o que nós venhamos precisar, tanto na área de cosmético quanto nas outras áreas em si. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham aprendido. Assista agora o restante que eu estou falando com vocês. Aprenda um pouco aí e, mais uma vez, compartilhe com outras pessoas, ok? Agora que você assistiu, eu vou falar para vocês sobre carbocisteína. Para eu falar sobre carbocisteína, eu quero dizer para vocês primeiro que é uma substância, tá? A base de aminoácidos e vegetais. Então, ela é derivada do L-cisteína, tá? L-cisteína. E como é que ela trabalha, ou os outros produtos também trabalham no nosso fio de cabelo? A L-cisteína, ela é a composição de aminoácidos. Então, os aminoácidos têm várias composições no nosso fio de cabelo, porém, ele não tem poder de alisar o cabelo. Para isso, é necessário um agente que vai trabalhar no fio, transformando as cadeias ou pontes de enxofre, como foi dito na primeira aula. Mas, vamos dar continuidade aqui. Gente, aqui parece uma escada, né? É como se eu tivesse desenhado aqui uma escada. E aqui, não sei, vocês colocam aí o desenho, vocês imaginam que parece. Mas, por incrível que pareça uma escada, ou até mesmo uma estrada, eu quero dizer que isso aqui é um fio de cabelo. Até então, eu não conseguia entender por que existiam esses desenhos em apostila, em alguns lugares, porque não era muito explicado. Então, eu vou explicar para você. Esses risquinhos aqui, são as pontes de hidrogênio, pontes de sal e pontes de sulfeto. Esses risquinhos aqui, também são as pontes. A diferença é que, em um cabelo liso, ele está assim, dessa forma, como se fosse uma escada mesmo. Em um cabelo ondulado, crespo, ele está assim, nas voltas desse cabelo ondulado. Por isso que é necessário abrir, ou até mesmo desligar essas pontes, para que o produto faça o alinhamento no fio. Esse desligamento, ele pode ser feito tanto com água, com algum tipo de sais que vem trabalhar no fio de cabelo, e até mesmo com os produtos químicos que nós temos aí, as nossas mãos, para que nós possamos trabalhar. Mas, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que os produtos que trabalham a base de ácido, tipo colato também, guarnidina, sódio, que eu vou falar um pouquinho sobre eles ali na frente, eles têm o poder de entrar dentro dessa cadeia e desligar ela. Então, conseguindo, pessoal. Eu trabalho com uma linha onde ela realmente é liderada pela Anvisa, e tem a sua composição dentro dela, um produto que trabalha a base de nanopartículas. Essas nanopartículas, ela trabalha dentro do córtex, na fibra, lá onde tem as fontes de supedro. Ela também faz o realinhamento do fio, através do desligamento das fontes, e ao mesmo tempo fazendo o religamento. Eu digo para vocês que, quando vocês aprendem a trabalhar com os produtos ácidos, claro, com os que não são transformados em formol, você consegue ter uma habilidade maior e um resultado melhor, que é o caso de alguns ácidos que a gente pode estar falando aqui. Como, por exemplo, alguns que ainda existem no mercado, ácido bioxílico, entre outros, que estão aí disponíveis. O que você tem que levar em conta é justamente o quê? Se esse produto, ele contém um cheiro agressivo, tá? Aonde ele vai agredir os teus olhos, ele vai deixar irritação e securo na garganta. Se você tiver produto que você está usando dentro do teu salão, com um cheiro que agride, na hora de você respirar, com certeza é um produto que pode conter dentro dele ácidos que são maléticos à tua saúde. Outra questão, como eu disse, é irritação nos olhos, securo na garganta. Isso sim. E outra coisa, quando você for fazer a tua progressiva, verifica se existe ali uma reação muito grande de fumaça. Se acontecer isso, é justamente porque esse produto está transformando em formaldeído e, através dessa combustão, ele cria essa fumaça que vocês podem estar inalando aí, que não é legal para a saúde de vocês. Esses são os ácidos que eu trabalho, ok pessoal? Mais dúvidas, eu quero que vocês entrem aqui embaixo, perguntem que eu estarei respondendo. Caso contrário, tendo muita dúvida, eu poderia estar fazendo outro vídeo falando a respeito disso. O que eu quero que vocês entendam é que deve-se tomar muito cuidado com algum tipo de produto que está sendo comercializado. Você que tem uma linha de cosméticos ou até mesmo uma marca de progressiva, que às vezes sentiu ali, que tem alguma dúvida, pode mandar para mim a amostra. Eu vou estar analisando e automaticamente estarei aqui dando a minha posição sobre o teu produto. Não quero aqui denigrir imagem de marca nenhuma. Ao contrário, só abrir os olhos dos profissionais para que no futuro tenhamos quantidades de linhas que são importantes para a nossa saúde, para a saúde do nosso cliente e o resultado seja um resultado legal. Ok pessoal? Espero vocês na segunda-feira, sempre às 20 horas, ao vivo e em outros vídeos que eu vou colocar aqui no canal. Curta, compartilhe, quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter conhecimento a respeito disso e vão poder ajudar outras pessoas. Um beijo, que a Pai do Céu abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.